Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 1º de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Petrobras divulga novo edital de venda da UFN3. Casos de Covid continuam aumentando em Mato Grosso do Sul. Vereadora pede atenção em medidas diante de aumento de casos de Covid. Mas em Três Lagoas, o uso da máscara segue como recomendação. Três Lagoas registra 398 casos confirmados de dengue e 8 de leishmaniose. Três Lagoas sedia encontro do programa MS Acessível nesta quarta-feira. Projeto visa reforçar a cidadania dos três lagoenses. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para esta quarta-feira, dia 1º de junho. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um furto que aconteceu no albergue municipal. Você vê, né? Nem o albergue, os bandidos aqui de Três Lagoas estão perdoando. É já, já. Combinado, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati. Simão, Tati, bom dia. Seu destaque para hoje. Olá, Ana. Bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco, informações sobre vacinação contra a Covid-19. Ana, aqui no RCN Notícias, os destaques dos adolescentes que já podem ser vacinados com a terceira dose contra a Covid. Já, já. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Hoje, para encher o tanque do carro e também comprar uma cesta básica simples aqui em Três Lagoas, custa quase metade do salário mínimo. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre essa ginástica que o trabalhador está tendo que fazer para se manter em Três Lagoas. Já, já. Toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias desta quarta-feira, 1º de junho. Gente, já chegamos no meio do ano, hein? Como que tem passado rápido o ano. Agora são 6h34 e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Além de probabilidade de chuvas fracas e moderadas em diferentes regiões do estado, podendo ocorrer tempestades com raios em locais isolados. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. 6h35 agora, 6h35 e nós vamos para as ruas da cidade, onde está o Rodrigo Lucas, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Afinal de contas, ontem à noite choveu aqui em Três Lagoas e muita gente não estava esperando a chuvinha ontem à noite. Pegou muita gente de surpresa aqui em Três Lagoas, mas foi uma chuvinha que trouxe um alívio para os três lagoenses. Rodrigo Lucas, bom dia! Bom dia novamente a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, né? Ela voltou a cair aqui em Três Lagoas para dar aquela amenizada na temperatura, né? Registramos aí no início do mês baixas temperaturas, agora registramos uma temperatura amena, chegando ali na casa dos 35, 36, tempinho quente e a chuva veio para dar uma amenizada nessas temperaturas. Nesse momento, tempo fechado aqui em Três Lagoas, né? O sol não deu as caras ainda, mas a previsão é de que esta quarta-feira seja ensolarada aqui em Três Lagoas, mas também com previsão de chuva durante a parte da noite. Nesse momento nós temos mínima de 19 e a máxima de 32 graus aqui para Três Lagoas. Amanhã também temos previsão de chuva, então, portanto, hoje e amanhã a chuva deve cair de forma isolada aqui em Três Lagoas, né? O tempo permanece daquele jeitinho que o Três Lagoense gosta, né? Mínimas aí na casa dos 20, 21 e máxima ali, beirando os 31, 32, né? O Flávio Velas gosta dessa temperatura porque ele já disse para a gente aí de manhã que se continuasse assim seria bom demais para o Três Lagoense, né? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Mato Grosso do Sul, o Sentec deve permanecer assim durante o restinho da semana. A previsão de chuva, então, só lembrando, é para hoje e para amanhã, né? Sexta, sábado e domingo a previsão é de muito sol e altas temperaturas aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Pois é, a temperatura super agradável, né? Nesta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Essa chuvinha de ontem à noite melhorou bastante o clima, a umidade relativa do ar está bem melhor, né? A gente respira com mais facilidade, com mais tranquilidade. E, afinal de contas, chegou, né, gente? Junho, hein? Dia 1º de junho de 2022 já, hein? Está quase terminando o primeiro semestre, hein? Nós entramos no mês de aniversário de Três Lagoas, né? Dia 15 de junho é o aniversário de Três Lagoas. A cidade vai completar 107 anos de emancipação política, administrativa. É, está passando rápido, né? E você aí, o que está fazendo de bom? Como avalia esse ano? O que você fez nesse primeiro semestre? Qual que é a programação para o segundo semestre? Pode participar aí com a gente, contar qual que é a sua expectativa. Lembrando que você pode interagir, comentar sobre os assuntos que estamos abordando através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC e do nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Fique à vontade para mandar o seu bom dia e para comentar sobre os assuntos que vamos abordar no Jornal de hoje. 6h39, a gente já vai falando sobre a UFN3 agora, hein, gente? E a novela da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Porque depois de encerrar as negociações aí com o grupo russo, a fábrica é colocada à venda novamente. Em nota divulgada ao mercado nesta terça-feira, a Petrobras informa que iniciou nova etapa de divulgação da oportunidade do teaser referente à venda integral da unidade de fertilizantes nitrogenados aqui em Três Lagoas. Depois de anunciar o fim da negociação com o grupo russo, a Kron, que queria comprar a fábrica no começo do mês passado, a Petrobras garantiu ao governador Reinaldo Zambuja que lançaria ainda no primeiro semestre deste ano o novo edital de licitação para a venda da UFN3. O teaser divulgado ontem ao mercado contém as principais informações sobre a oportunidade, inclusive a previsão de que o comprador se comprometa com a conclusão da planta, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes. Então, a Petrobras ofereceu um contrato de fornecimento de gás natural ao FN3 no âmbito da transação. O potencial comprador terá a opção de firmar esse contrato com a Petrobras ou buscar uma outra solução. A Petrobras também reserva-se o direito de ajustar o processo conforme julgar apropriado. A Petrobras também pode, durante o processo, realizar análises preventivas de risco em conformidade com a lei de anticorrupção e programa da Petrobras para prevenir contra a corrupção. E pode solicitar ainda a qualquer participante que preencha um questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e condutas com a lei. A UFN3 é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A construção da fábrica teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014 com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 toneladas por dia e de 2.200 toneladas por dia, respectivamente. Duas grandes petroclínicas brasileiras já demonstraram interesse em comprar a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Então, depois de encerrar as negociações com o grupo russo, que tinha interesse em comprar a fábrica, ontem a Petrobras divulgou uma nova nota, um novo comunicado ao mercado, colocando novamente a UFN3 à venda. E nesse novo edital, a Petrobras oferece um contrato de fornecimento do gás natural, que esse, inclusive, era um dos empecilhos para o comprador, porque a principal matéria-prima para o funcionamento da UFN3 é o gás natural. Então, tinha toda essa dúvida, essa negociação de onde viria esse gás natural. Na época, o grupo russo começou a negociar com a Bolívia, aí teve todo aquele problema da troca de presidente na eleição na Bolívia, e aí acabou que complicando um pouquinho. Agora não. Para garantir que a UFN3 tenha essa matéria-prima, que o comprador consiga o gás natural, a Petrobras está colocando isso no contrato que vai fornecer o gás natural. Ou que o comprador também possa adquirir de outra maneira, se ele achar necessário. Então, é um contrato mais tranquilo, mas, além disso, uma das cláusulas mais importantes desse contrato é que diz que o comprador terá que concluir a fábrica e colocar a fábrica para funcionar. Esse, inclusive, foi um dos questionamentos que a senadora Simone Stebbit fez, inclusive, denunciou, porque no contrato anterior não tinha nenhuma cláusula que obrigava o comprador concluir a UFN3. Os russos, por exemplo, eles iriam comprar a fábrica, toda essa estrutura, pelo valor mínimo, e não tinha nenhuma garantia de que eles teriam que concluir essa fábrica. Até a Simone questionou na tribuna do Senado, e se eles levarem toda essa estrutura embora do Brasil, né? Então, por isso que a Petrobras encerrou aquele contrato anterior, ela cancelou aquele edital anterior, e está lançando, então, esse novo edital, que foi divulgado ontem ao mercado, e duas grandes petroquímicas brasileiras já demonstraram interesse em comprar a fábrica aqui de Três Lagoas. Por quê? É o momento ideal, gente, para produzir fertilizantes. O Brasil está numa dependência muito grande desse produto. O Brasil importa fertilizantes, e o fertilizante é de extrema necessidade para a agricultura brasileira. Então, a galinha de ovos de ouro é o FN3, né? Então, a petroquímica, a fábrica, a indústria, a empresa que comprar a UFN3, ela vai ter essa oportunidade de produzir aqui no Brasil e vender aqui para o mercado interno mesmo esse produto. E a gente fica aí na expectativa para que, desta vez, né, se conclua todo esse processo. É o que a gente já falou de outras vezes, né, em outras ocasiões, que o ideal seria a própria Petrobras concluir e colocar essa fábrica para operar, né, conforme o projeto inicial. Mas a Petrobras disse que não tem interesse mais de continuar nesse mercado dos fertilizantes, por isso, então, colocou a fábrica à venda. E que uma petroquímica brasileira, nada melhor, né, gente, que empresas brasileiras comprarem e colocar essa fábrica para funcionar conforme o projeto inicial, gerar bastante empregos, atrair misturadoras, outras empresas aqui para Três Lagoas. E a gente vai continuar acompanhando todo esse processo de venda da fábrica. 6h45, 6h45min, vamos de informações do setor policial agora? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente a respeito de um golpe, Rodrigo Lucas, mais um golpe registrado aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Justamente, Ana, bom dia novamente a você, bom dia novamente a todos que nos acompanham. E ultimamente nós temos falado bastante sobre golpes que estão sendo praticados aqui em Três Lagoas. E um dos golpes mais praticados é o golpe do PIX. Atenção você, comerciante, que está acompanhando a gente nesse momento, né, a pessoa fala, ah, vou fazer um PIX para você. Aí você deixa para fazer o PIX depois, ela manda um comprovante de outra pessoa. Mas nesse caso em específico, Ana, a Polícia Militar foi acionada até o bairro Vila Alegre. Contato com o solicitante ali, ele é proprietário de um estabelecimento comercial. E ele disse que uma pessoa foi até o estabelecimento comercial, realizou uma compra, né, e aí passou o número do PIX. E ele mandou o entregador até a casa dessa pessoa. Chegando lá, ele percebeu que tinha algo diferente. O que que acontece? Esse mesmo número de PIX já tinha feito outras compras no estabelecimento. E aí, meu querido, ele percebeu que ele iria possivelmente cair em um golpe. Ele chegou até na residência, onde ele levou as compras para fazer essa entrega. Chegando lá, uma mulher acabou encontrando ele lá. Ele conversou com essa mulher e a mulher disse que era apenas amiga dessa pessoa que passou o PIX. E que a pessoa que tinha passado o PIX para o comerciante, né, não estava no local. Aí, o que que aconteceu? O comerciante acionou a Polícia Militar, né, e aí acionou a mulher. E essa mulher, a proprietária do PIX, que teria passado esse número para o proprietário lá do estabelecimento, ela foi até a delegacia, se entregou lá na delegacia e o rolo foi armado. O fato é o seguinte, né, a gente deve desconfiar bastante. Como eu digo, falamos bastante sobre esses golpes que estão sendo aplicados aqui em Três Lagoas. E nesse caso, o comerciante só não caiu novamente nesse golpe porque ele teve o discernimento, né. Aí ele percebeu, falou, opa, é o mesmo número de PIX que foi passado na outra semana que eu recebi um golpe. Então, eu vou ficar ligeiro, vou ficar atento. E aí, ele decidiu acionar a Polícia Militar e deu todo esse problema aí. Volto a falar para você, comerciante de Três Lagoas, para que fique ligado nesse PIX, né. Aliás, desde quando foi criado esse PIX aí, muitos golpes foram registrados, né. A pessoa dá o número de PIX fictício ou passa até mesmo um comprovante de PIX realizado fictício. E aí fica ruim para quem? Para o comerciante, né. Você vê uma compra aí, mais ou menos num valor de R$ 500,00 que foi feita. E aí, ocasionou todo esse transtorno. E sai do bolso de quem? Do bolso do comerciante que trabalha, trabalha, trabalha para cair nesse tipo de golpe aqui em Três Lagoas. Então, vamos ficar ligado para que você, comerciante, principalmente, não possa ser vítima desses golpistas que estão atuando aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. 6h48, 6h48, bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, comentando sobre os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência do Vanderlei Rodrigues, também da Lúcia Rodrigues, do Marcos Uchoa, do Antônio Souza, o Toninho, da Daterra Empreendimentos. Né, Toninho? Bom dia, obrigada pela audiência, viu? Uma ótima quarta-feira para você. O Edilson Borges também, na sintonia. O Clóvis Ribeiro também está aqui comigo. O Ribamar Leite, né, ligadinho aqui no RCN Notícias. Está parabenizando o filho dele, né, o Bruno, que está aniversariando hoje. Seja, ô Bruno, parabéns, recebam os abraços aí do papai, o Ribamar Leite, na audiência. A Maria Zélia também, na sintonia. O Gilson Botaro, o Sérgio Antônio Barreto, né, ele diz bom dia, Três Lagoas, assistindo aqui de Vendas Novas, Portugal. Olha que bacana, né, ô Sérgio, bom dia. Um abraço para todos em Portugal, acompanhando o RCN Notícias. O Marcelo Martins também, na audiência. O Luiz Benites, bom dia. A Maria Zélia, o Emílson João, ele diz bom dia, Ana Cristina, a todos do RCN Notícias. Aqui em Água Clara foi registrado 76 novos casos de Covid. Só por Deus, muita festinha nos barzinhos, muita aglomeração e o povo não está nem usando mais máscara. Ô Edmilson, está complicada a situação. Já, já a gente vai falar sobre os casos de Covid aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas, viu? O Floresvaldo Quirino também, na audiência. A Lívia Carolina, ela diz bom dia, Lindona, já estamos aqui na Fazenda Santa Clara. Ô Lívia, obrigada pela audiência, pela sintonia aí na Fazenda Santa Clara. A Vera Araújo também, na audiência, né, diz olha, estou assistindo aqui em Cacilândia. Ô Vera, um abraço, né, um abraço para todos em Cacilândia, acompanhando o RCN Notícias. O Sérgio Vieira também, na sintonia, desejando uma quarta-feira abençoada. Obrigada, viu, Sérgio? O Jurandir dos Santos também, na audiência. A Carmelita Garcia também já mandou seu bom dia. A Maria Cícera, o Ronaldo Ramírez, a Viviane Oliveira, a Tânia Jardim, o Rogério Seco também está aqui na audiência. O Cícero Flamenguista, obrigada, viu, Cícero? Ah, quem mais mandou recadinho para a gente? A Ercília Ribeiro também, desejando uma ótima quarta-feira. O Genivaldo Fonseca, a Selma Carneiro, né, Selma diz bom dia, Ana. A chuva veio como um beija-flor rapidinho e foi embora. Ah, mas que bom que veio, né, Selma? Melhorou bastante o tempo, né, refrescou um pouquinho. A Sônia Queiroz também, a Josefa Matos, o Nelson Lima, Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. A Lidiane dos Santos, ô Lidiane, vamos verificar essa reclamação sua, tá? Em relação aos ônibus aí para o Crass, tá bom? A gente vai verificar essa questão. O Luiz Antônio Mariano também está na audiência. Karine Aguilheira também. O José André também está aqui comigo. O Celso Araújo, a todos vocês. Muito obrigada pela sintonia e daqui a pouquinho a gente continua interagindo. Fique à vontade para mandar o seu bom dia e para comentar, interagir com a gente. Seis e cinquenta e um, a gente fala agora sobre a Covid, viu, gente? Porque os casos de Covid-19 continuam subindo em Mato Grosso do Sul. Boletim epidemiológico de ontem mostra que em uma nova semana foram confirmadas 2.594 casos, viu, gente? De Covid e mais quatro mortes aqui em Mato Grosso do Sul. Conforme o levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a cidade com maior incidência nesta semana foi Campo Grande, que registrou 580 novos casos. Em seguida, está Três Lagoas, gente. Três Lagoas, a segunda cidade do estado, registrou cento e sessenta e quatro casos em uma semana. Dourados aparece em terceiro com cento e trinta e dois casos, depois Naviraí com cento e vinte e três e Viema com cento e cinco e Maracajú com noventa e seis casos. Já as novas mortes foram em Dourados, sendo uma mulher de setenta e sete anos, outra em Campo Grande, um homem também de setenta e sete anos e um homem em Maracajú e uma mulher em Água Clara, ambos com setenta e cinco anos. A gente vê aí, ó, idosos morrendo pela Covid-19, hein, gente? Cuidado! Ainda conforme o boletim, dos dois mil duzentos e setenta casos ativos no estado, trinta e dois são pessoas hospitalizadas, sendo vinte e seis em leitos clínicos e seis em leitos de UTI. Na ocupação em leitos adultos de UTI por macro região, Dourados e Campo Grande seguem com sessenta e quatro por cento da taxa de ocupação. Depois aparece Corumbá com quarenta e um e a macro região de Três Lagos com quatorze por cento de ocupação. Com os novos números, o estado totaliza trezentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e dois casos, isso desde o começo da pandemia, tá, gente? Que foi em março de dois mil e vinte e mais de dez mil mortes registradas aqui em Mato Grosso do Sul. A média é de trezentas e setenta confirmações a cada sete dias, gente. Então, não é brincadeira, a Covid não acabou, a pandemia não acabou. Três Lagos está em segundo lugar no ranking das cidades aqui de Mato Grosso do Sul, com mais casos registrados nesta última semana. 160 casos confirmados de Covid em uma semana, são muitos casos, gente. Então, é importante a população continuar atenta. Quem não se vacinou, é importante vacinar os cuidados, máscara, quem puder usar, principalmente locais com aglomeração, tá com sintomas de gripe, com sintomas de Covid, procure a unidade de saúde. É importante manter todos os cuidados. E por falar em vacinação, gente, foi liberado ontem a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para o público mais jovem. Adolescente de 12 a 17 anos, eles devem procurar as unidades de saúde para tomar a dose da vacina. A Tati Simo, ela tem mais informações sobre esse assunto. A Fabiana é mãe do Cauê de 5 anos. Os dois já estão vacinados contra a Covid-19. A dona de casa conta que até a terceira dose tomou e incentiva amigos e familiares a fazerem o mesmo. Tomei a terceira já. E o seu filho tomou a primeira? Tomou. Sim, incentivo sim. Se seu filho tivesse essa idade, você levaria? Levaria. Na sua casa está todo mundo vacinado? Está, menos a neném. Na casa da Andréia, a história é a mesma. Os sobrinhos adolescentes receberam as duas doses do imunizante e agora podem ser vacinados com a terceira. Tem que tomar sim. É muito importante. Esse momento que a gente está vivendo é muito incerto, né? Muito complicado e a saúde está aí em primeiro lugar na nossa vida. Meu sobrinho está tomando, tem 12 anos, né? Então, tem que tomar mesmo. Criança também está aí, né? Correndo risco, né? E infelizmente é menor, mas tem que tomar porque faz parte da vida para a gente seguir ela certinha. Desde esta terça-feira, os adolescentes de 12 a 17 anos podem ser imunizados com a dose de reforço contra o coronavírus. Conforme a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, recebe a terceira dose, quem completou o ciclo vacinal há quatro meses. Eles têm que ter tomado a primeira e a segunda dose com intervalo aí mínimo de quatro meses, né? Da segunda, para estar recebendo neste momento a terceira dose. O que veio neste momento para atender a terceira dose é a Coronavac. Então, toda a população de 12 a 17 anos que vai estar recebendo a terceira dose será, sim, com a vacina da Coronavac. Em Três Lagoas, são mais de 10 mil adolescentes que têm entre 12 e 17 anos de idade. Pouco mais de 8.300 jovens desta faixa etária foram vacinados com a primeira e com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e que agora já podem retornar para as unidades de saúde para serem imunizados com a terceira dose da vacina. Nós estamos aguardando um público de 8.300 jovens nessa faixa etária que foi exatamente o que recebeu a primeira dose e a segunda. Então, como o intervalo são quatro meses, né? Após a segunda, estamos aguardando aí esse público comparecer nas unidades. Apesar da nova decisão, o Ministério da Saúde não liberou ainda a terceira dose para as crianças. Já a quarta dose, essa está disponível para três grupos, adultos com mais de 50 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. Até o momento, não se fala nisso a plano nacional, não nos trouxeram ainda essa orientação. Até porque o plano nacional é muito categórico, dizendo assim que nós temos que completar o esquema preconizado desse público que já está vindo sendo atendido há mais tempo. Então, por exemplo, esse público de 12 a 17, nós conseguimos mais de 100% na primeira dose. Na segunda, nós ficamos com 77%. Então, a ideia é que a gente complete o esquema deles para depois se discutirem e abrir para o público mais jovem. Os adolescentes vão receber a vacina da Coronavac para a terceira dose. Todas as unidades de saúde estão abastecidas. Adolescentes de até 16 anos devem ir acompanhados pelos pais. Os postinhos do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e Vila Nova funcionam até às 6 da noite. E para quem ainda está ensaiando para receber a vacina, a dona Maria de Fátima tem um recado. Todas e quantas tiver eu vou tomar. Incentiva que as pessoas devam tomar. Ah, com certeza. Eu sou pessoas que eu tenho problema de coração, um monte de doenças. Eu tenho mais é que tomar, né? Eu aconselho para todo mundo tomar. Até os mais jovens? Também, né? Que eles transmitem para a gente. Não é verdade? Exatamente. Importante, gente. Atenção aos adolescentes, pais. Levem seus filhos, né? Para tomar a dose da vacina. Que muita gente ainda não completou o esquema vacinal. Muita gente só com a primeira dose. Outro só com a segunda. Muita gente ainda não tomou a terceira dose da vacina. E quem tem direito de tomar a quarta dose, gente, procure aí as unidades de saúde. Tá bom, pessoal? A Covid está aí. Nós já falamos aí que os casos voltaram a aumentar. E por conta disso, desse aumento de casos de Covid aqui em Três Lagoas, a obrigatoriedade do uso da máscara voltou a ser cogitada. Inclusive, esse foi um dos assuntos ontem discutidos na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. A vereadora Marisa Rocha, inclusive, né? Ela sugeriu mais medidas aí para conter o avanço da Covid. A vereadora Marisa Rocha, que já contraiu a Covid-19, sabe bem o que o vírus é capaz. Usou a tribuna da Câmara para falar da preocupação com o aumento dos casos de Covid em Três Lagoas, que nos últimos dias registrou quase 200 casos confirmados. Mas hoje a gente está enfrentando um problema muito só. Eu acho que a gente tem que repensar e pensar porque a Covid está aí. Graças a Deus a vacina está até na efeita. A gente não está vendo aquela mortalidade que a gente via. Mas a gente está vendo vários casos, vários contaminados de ar, chegando até 50 por dia. Então, eu acho esse nível preocupante. Quanto às medidas restritivas, o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, disse que apenas o uso da máscara nas unidades de saúde tem sido exigido. Fora isso, apenas recomendação. Nós tivemos um aumento relativo de casos. Nós temos uma preocupação ainda que esse número possa subir demais. Então, nós estamos indicando ainda, aconselhando as pessoas que puderem usar a máscara, que usem a máscara não só com a Covid, mas também as síndromes gripais, que nós estamos aí com um aumento muito grande. Então, é muito importante as pessoas usarem essa máscara. Apesar dele não ser obrigatório, ele continua obrigatório ainda nas clínicas médicas, nos hospitais, nesses locais de transporte coletivo. Apesar de nos outros locais não estar obrigatório o uso da máscara, nós fazemos a recomendação que quem puder use a máscara, porque vai estar ajudando a proteger. Nós estamos com as equipes ainda na rua, mas não estamos fazendo fiscalização própria à Covid. Nós estamos fazendo as fiscalizações nossas de rotina. E ainda, às vezes, nós estamos fazendo algumas recomendações para essas pessoas, que às vezes nos perguntam, às vezes pedem algumas palestras nossas. Então, nós estamos falando que quem puder ainda use, principalmente as pessoas mais de idade, com problemas de saúde. E quem está gripado com uma síndrome hipral, que tiver que sair de casa, que também use a máscara. Quanto à possibilidade da volta do uso de máscaras, Sbazan disse que isso é algo que deve ser discutido nas reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Isso depende ainda. Então, já tem algumas conversas no nosso grupo do comitê. Dá para, futuramente, se tiver um aumento de casos, marcar uma reunião, mas ainda não tem decidido nada sobre obrigatoriedade do uso. Então, por enquanto, nós estamos aguardando a decisão, né, de um comitê se volta à obrigatoriedade ou se continua apenas com uma recomendação esse uso das máscaras. Quanto aos eventos, também não existe a obrigatoriedade e nem restrições, apenas recomendações. Não, nós tínhamos até no começo do ano uma restrição, que os eventos poderiam ser até só com 5 mil pessoas, e eles também teriam obrigatoriedade do passaporte da vacina. O que já caiu, então o nosso decreto não exige mais. Hoje, qualquer evento, ele pode funcionar normalmente. Dependendo do evento, ele tem que ter autorização da vigilância sanitária por ter alimentos ou bebidas, mas hoje não tem mais a obrigatoriedade da máscara, é apenas uma recomendação. E nem da vacina, de ter tomado todas as doses? E nem da vacina, tem uma recomendação. É, tá aí então, né, gente? Segue apenas como uma recomendação, não existe essa obrigatoriedade, mas é um dos assuntos que o comitê deverá discutir novamente, né? O comitê não tem realizado mais aquelas reuniões frequentes, aquelas reuniões semanais ou quinzenais, porque a Covid, ela tinha dado uma cessada, né? Mas agora, com o aumento dos casos, a Secretaria de Saúde está sempre em alerta, né? Os integrantes do comitê também, caso necessário, uma nova reunião pode ser marcada e o assunto pode voltar a ser discutido. Mas fica aí, então, essa recomendação, critério de cada um, né, gente? Se você acha que é mais seguro, que você vai estar mais protegido usando a máscara, continue usando, né? Infelizmente, os casos de Covid voltaram, muitos casos confirmados nesse finalzinho de maio, agora, só em uma semana, aqui em Três Lagoas, mais de 160 casos registrados, em Mato Grosso do Sul também, muitos casos confirmados de Covid. Então, é importante que a população continua fazendo a sua parte, cada um se cuidando. Sete horas e quatro minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho mais informações do setor policial, a gente vai falar também de um encontro que vai acontecer hoje na Câmara de Vereadores, um encontro importante para discutir a questão da acessibilidade aqui em Três Lagoas, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7, 7. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Fique à vontade para participar, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Entre aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo. E, ao mesmo tempo, pode interagir, pode comentar. Já, já a gente continua mandando mais abraços, né? Falando dos recadinhos que a gente está recebendo aqui, porque nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, qual a informação agora? Ana, bom dia a você novamente. Bom dia a todos que acompanham o RCN nessa manhã. Ana, imagina só a situação. Você trabalha, você sai seis horas da manhã, trabalha o dia todo e volta no final da tarde. Eu acho que todos os Três Lagoenses, aliás, todos os brasileiros têm essa rotina, né? Sai de manhã e volta na parte da tarde. Aqui em Três Lagoas, nós temos o albergue municipal, que recebe muitas pessoas. Pois bem, um morador do albergue municipal acionou a polícia na tarde de ontem. Por quê? O que aconteceu? Ele saiu ontem pela manhã, por volta das seis horas da manhã para trabalhar, retornou às 17 horas e 30 minutos e percebeu que o seu quarto estava arrombado, a porta do seu quarto estava arrombado e do seu quarto ficou furtado vários pertences pessoais. Tênis, calça, camiseta, enfim, vários pertences pessoais. E aí, causa aquela indignação, né, Ana? Você fala, poxa vida, estou dentro de um albergue, tem câmeras de segurança, inclusive, e fui furtado. Ele acabou acionando a polícia militar, a polícia militar foi até o local e constatou esse furto. O que acontece? Como eu disse, lá tem câmeras de segurança. Provavelmente, a polícia de posse dessas câmeras, dessas imagens de câmeras de segurança, vai conseguir chegar até o autor desse furto. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você, Ana, e a todos que estão acompanhando a RCN Notícias dessa manhã, é que os indivíduos estão tão audaciosos que nem o albergue municipal, né, foi, escapou da ação desses indivíduos aqui em Três Lagoas. A vítima relatou que, até agora, não conseguiu as imagens de segurança, mas provavelmente vai conseguir, porque a polícia vai pedir essas imagens de câmeras de segurança, e com certeza vai conseguir aí, colocar a mão nesse indivíduo, nesse larap que realizou esse furto aqui em Três Lagoas, né? Agora, é de se indignar, né, Ana? Você trabalha, sai de manhãzinha para trabalhar, seis horas da manhã, volta no final da tarde, e aí você tem os seus pertences furtados, roubados por um indivíduo aí, um meliante desse tipo, né? Mas provavelmente a polícia vai chegar até esse indivíduo, porque as imagens de segurança serão crucial para chegar à identidade desse autor aí, com certeza colocar esse indivíduo atrás da cadeia, viu, Ana? Mas que é de se indignar, é. Volto com você, Estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Eu quero agradecer a audiência da Vivian Tabona, ela diz, olha, recomendações não adiantam. Agora, em a pouco, a gente falou sobre essa questão do uso da máscara, que não existe uma obrigatoriedade em Três Lagoas, segue como uma recomendação. E a Viviane diz, recomendação não adianta, pois antes de chegar no hospital, o cidadão entrou em um supermercado, escola, comércio, triste as leis, o povo já não cumpre, né? Quanto mais, só uma simples recomendação. Obrigada, viu, Viviane, pela tua participação. A Evalda Alves, ela diz, olha, bom dia, Ana. Fui no Poço Santa Luzia para vacinar o meu filho, e lá me falaram que só é liberado a oito... liberado para oito anos a dose da vacina, na verdade, oito doses da vacina por dia, né? E só dia de quarta-feira. Você pode ver isso? Muito obrigada. Olha, Evalda, vamos verificar, né? Por que aqui no Poço de Saúde do Santa Luzia estão oferecendo apenas oito doses da vacina por dia e só as quarta-feiras, né? Se eles estão fazendo toda uma campanha, pedindo para que as pessoas vão às unidades de saúde para se imunizar, os casos de covid voltando, como vai atingir, né? Essa meta se oferece só oito doses da vacina e só as quartas-feiras. Vamos verificar isso, viu, Eva? Obrigada pela tua participação. O José Carlos também está aqui na audiência. Senuir Cassiano também. Ela está dizendo, olha, aqui na Fazenda Pontal não choveu. Aqui choveu ontem, viu, Senuir? A Márcia Oliveira também está na audiência. Wesley Cruz. A Neide Aparecida também na sintonia. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também recebeu vários recadinhos. Pessoal comentando, interagindo. Eu quero agradecer a audiência da Maria Derlinda, que está lá na Fazenda. Ô, Maria, daqui a pouquinho eu vou ouvir o seu áudio. Aqui no ar eu não consigo, tá? O Almir Lopes também na audiência. Muito obrigada pela participação. O Aparecido Jesus diz, bom dia, Ana Cristina. Tem que exigir atestado de vacina, sim. Pois é, né? No começo eles estavam exigindo, inclusive, para ter acesso em alguns locais, eventos, em algumas cidades. É obrigatório. Você tem que exigir que você... Você tem que comprovar que você tomou todas as doses da vacina. Está com o esquema vacinal completo. Aqui em Três Lagos, segundo a gente viu aí o Bazan falando, não tem essa exigência. E o Aparecido está dizendo que deveria ter. Obrigada, viu, Aparecido? O Edson Luiz também está na audiência, na sintonia. Ele diz, bom dia, Ana. Eu e minha esposa, a Lúcia Gomes, estamos aqui na sintonia. Obrigado, Edson. Obrigada, Lúcia, também, pela audiência. A Neuraci Vasconcelos, lá do bairro Paranapungá. Já, já, eu vou ouvir seu áudio, Neuraci, no ar aqui eu não consigo, tá? O Pedro também está na sintonia. Ô, seu Pedro, obrigada, viu, pela audiência, meu querido. A Ricarda Maria, também, no Jardim Alvorada, dizendo, olha, a chuva foi boa ontem. E foi mesmo, né, Ricardo? Chuvinha gostosa, né? Refrescou. A Elisabeth também está na audiência. Ela diz, bom dia, uma ótima quarta-feira para todos. Obrigada, viu, Elisabeth? O Valdomiro também mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Seu amigo Valdomiro Marques, aqui do Jardim Dourados. Um abraço, Valdomiro, para toda a família aí no Jardim Alvorada. A Martinha, lá do Jupiá, também já mandou recado. O Ribamar, também, na audiência, na sintonia. A Leia Santana, também, está aqui comigo. A Margarete Lopes, olha que lindo. Ô, Margarete, já vou mostrar o seu filho. Ele está dizendo aqui, olha, iniciando as festividades dos 107 anos do aniversário da capital da celulose. O netinho dela, na verdade, todo fardado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a foto dele, tá bom? Ô, Margarete. Obrigada pela audiência de todos vocês. 7h14, vamos de mais informações, gente? Vamos falando agora sobre os casos de dengue. A gente falou agora em Apouca a respeito dos casos de Covid, né? Mas não é só a Covid que preocupa, não, viu, gente? A dengue também preocupa, viu? A Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Três Lagoas, divulgou ontem mais um boletim epidemiológico da dengue. E somente referente à semana 21, Três Lagoas, a gente registrou aí mais 48 casos notificados de dengue. Ainda está no aguardo, né, dos resultados de laboratório. Até o momento, desde o início do ano, foram 1.290 notificações, sendo 398 casos positivos de dengue e 598 negativos. Em relação à leishmaniose, não houve registro aí de novos casos nesta semana, mas Três Lagoas já contabiliza 31 notificações, sendo 22 casos descartados e 8 casos de leishmaniose confirmados em Três Lagoas somente neste ano. Então, gente, dengue e leishmaniose continuam preocupando, principalmente agora com essa chuvinha de ontem. Você já foi no seu quintal? Já deu uma olhada aí para verificar se não tem água acumulada, se não tem nenhum recipiente com essa aguinha da chuva, se não tem água parada na calha? É importante verificar nos vasos aí das plantas também, viu, gente? Porque essa chuvinha aí, agora vem o calor, é ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. 7h15 agora, 7h15min, a gente vai falando um pouquinho sobre economia, porque o gasto com alimentação básica e combustível, gente, vem consumindo quase 50% do salário mínimo, que hoje vale aí R$ 1.212,00, é o valor do salário mínimo. E, por exemplo, uma cesta básica mais simples, somados aí ao valor médio para encher o tanque do combustível de 45 litros, chega ao montante de R$ 602,00, quase metade do salário mínimo, você usa só para comprar uma cesta básica e encher o tanque do seu veículo aí com combustível. O repórter Flávio Veras, ele preparou uma reportagem para a gente, falando aí sobre esse assunto. Não é de hoje que o brasileiro vem reclamando da inflação. Apesar de ter uma série de fatores como guerra na Ucrânia, preço elevado dos combustíveis, alta no valor dos alimentos, mundo afora, o descontentamento é geral. Mas como explica a supervisora técnica do DIES de Mato Grosso do Sul, Andréa Nascimento, o cenário não é de mudança a curto prazo. As sucessivas altas da cesta básica pelo país, notadamente a partir de 2019, não tem uma só causa. O abandono das políticas de armazenagem e abastecimento que eram feitas pela Conab, o dólar alto em relação ao real e a preferência dos produtores para a exportação, a crise hídrica que impactou o custo da energia elétrica e a alta demanda por alimentos, como carnes, soja, milho, entre outros, além da limitação da produção, seja por problemas de safra ou problemas climáticos, ou ainda pela mudança de cultura, são alguns dos fatores que nos ajudam a compreender o porquê dessas altas. Diante disso, o cenário é de que esses aumentos não cedam nos próximos meses, infelizmente. Uma pesquisa feita pela reportagem apurou que a cesta básica com alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal custa, em média, R$ 265. No mesmo período do ano passado, não passava dos R$ 200. Apesar de entender os motivos das altas, Ivonildo Miranda admite que está difícil se alimentar e custear o transporte com o veículo próprio. A respeito do abastecimento dos alimentos, tudo que está vindo claro mesmo, realmente, é devido a muitas situações que vêm acontecendo no nosso país, e a gente sabe que não está fácil devido a inflação, devido a todas as situações que vêm acontecendo, não só no Brasil, como também fora do Brasil, que vem acarrentando essa grande alta dos mercados, quanto faz do combustível e do alimento. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o valor médio do litro da gasolina comum em Três Lagos, por exemplo, é de R$ 7,49. Porém, em alguns postos da cidade, quando o pagamento é a prazo, esse valor do litro passa dos R$ 8. Para abastecer um carro aqui em Três Lagos, custa em média hoje R$ 337. Esse valor representa 35% do salário mínimo, que hoje no Brasil vale R$ 1.212. E tem muita gente que está deixando o carro em casa e optando por outras formas de transporte para economizar. Um exemplo é o caldeireiro Pedro Leandro, que deixou o veículo em casa e optou pela bicicleta. Ele ainda diz que serve para manter a forma. Preciso ir no comércio agora, tem que ir de bicicleta, porque de carro eu vou gastar, porque eu faço meio tanque andando dentro da cidade. Então, a economia é a bike. E é um exercício, né? Perder a barriga. Com certeza, viu? Você, na verdade, combina os dois, né? Você faz atividade física, por outro lado, já economiza, né, gente? Então, tem que buscar alternativas mesmo diante de tantos reajustes, né? Diante de tantas altas, do combustível, alimentação cara. Está cada dia mais complicado. O salário mínimo praticamente está dando para nada, né, gente? Só para cobrir as despesas ali do dia a dia. E olha lá, né? Está difícil, realmente, como a gente viu aí na reportagem. 7h20, gente, daqui a pouquinho a gente volta para falar de um evento que vai acontecer hoje na Câmara de Vereadores. É o encontro do programa AMS Mais Acessível. Já, já a gente vai conversar ao vivo com o vereador Tonhão e também com a Thelma Nantes, que é da Subsecretaria de Políticas Públicas do Governo de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse encontro. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias 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 Na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados Nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do Grupo R.C.N. E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro Já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela essa sorte A fé que eu tinha também De ganhar Que eu falei que eu ia ganhar E graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou Nas lojas participantes A promoção Explosão de prêmios Só foi um sucesso Graças a você Explosão de prêmios Grupo R.C.N. Juntos A gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 E tantos empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Mato Grosso do Sul Cresce E as ações Da Assembleia Legislativa Estão por todos Os cantos do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças E jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança Para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social Para quem mais precisa Tem o trabalho Do deputado estadual Por meio de emendas E projetos apresentados Discutidos E aprovados Os parlamentares Garantem apoio E recursos Para todos os municípios Do Estado Melhorando a qualidade De vida De quem mais importa O cidadão Sul Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Agora 7 horas E 25 minutos No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que você precisa Para a sua saúde Afinal de contas São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E também Uma equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe aí Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E toda a região Ana 7 horas e 25 minutos Agora 7h25 De volta Com o RCN Notícias E agora nós estamos Recebendo aqui Nos nossos estúdios O vereador Antônio Empic Júnior O vereador Tonhão Do MDB E a Thelma Nantes Ela que é da Subsecretaria De Políticas Públicas Para pessoas com deficiência Aqui do Governo do Estado E a gente vai falar Justamente sobre isso Gente Sobre o encontro Programa MS Acessível Que vai acontecer hoje Na Câmara de Vereadores Aqui de Três Lagoas Eu quero cumprimentar O vereador Tonhão Agradecer pela oportunidade De estar aqui Juntamente com a Thelma Que a gente sabe Que é uma especialista Nessa área Para a gente falar De um assunto tão importante Obrigada Sejam bem-vindos E bom dia Muito bom dia Ana Muito bom dia A todos os ouvintes Telespectadores Do RCN Notícias Também da Rádio Da Rádio Cultura FM Uma alegria estar aqui Com a Thelma Muito obrigado Pela oportunidade Pelo espaço A Thelma realmente É uma referência Ela vai se apresentar E nós estamos aqui Muito felizes Enquanto Três Lagoas É cidade que vai sediar Esse encontro Mais um encontro Do programa MS Acessível Que é justamente Uma oportunidade Que nós temos Para discutir Políticas públicas Para as pessoas Com deficiência Então hoje Está aberto esse convite Das 13 até as 17 Palestras de altíssima qualidade Um encontro Que vai realmente Ficar para a história De Três Lagoas Vai acontecer Na Câmara Municipal E todos estão convidados Então eu quero agora Nessa oportunidade Estou acompanhando aqui Com muita alegria A Thelma Que é uma referência No Estado Referência nacional Que está aqui Em Três Lagoas E hoje ocupa também O cargo de subsecretário De políticas públicas Para as pessoas Com deficiência Então bom dia a todos E muito obrigado Mais uma vez Pela oportunidade Nós que agradecemos Thelma Eu gostaria que você Se apresentasse Então para o nosso público Para quem está Acompanhando o RCN Notícias Quem é a Thelma? Bom dia Três Lagoas Bom dia Costa Leste De Mato Grosso do Sul Nosso lindo Mato Grosso do Sul É maravilhoso Estar aqui com vocês Trazendo o programa MS Acessível Bom, eu sou Thelma Nantes de Mar Sou uma pessoa cega E assumi A subsecretaria De políticas públicas Para as pessoas Com deficiência Do estado de Mato Grosso do Sul É um compromisso Do nosso governador Reinaldo Azambuja Com as pessoas Com deficiência Nos nomeou E nos confiou Essa função De tanta responsabilidade Esperamos aí Que se torne Um programa De estado mesmo E que se fortaleça Cada vez mais E a gente vem Conversar Com as cidades Com as pessoas Com os vereadores Que o Tonhão Aqui abraçou A nossa temática Ele é uma pessoa Que luta Pela garantia Dos direitos Das pessoas E nesse caso Das pessoas Com deficiência E nós estamos aqui Enquanto subsecretaria De políticas públicas Que é ligada A secretaria de cidadania E cultura do estado Trabalhando E dialogando O objetivo Do MS Acessível É dialogar Com os prefeitos Com os vereadores Com a sociedade Com a comunidade Com as pessoas Com deficiência Com o poder executivo Legislativo e judiciário Para criar alternativas Para a gente Realizar Uma a três lagoas Uma cidade Mais acessível Nós vamos Trazer todas As cidades Da região Convidamos Se eles não estiverem aqui Tonhão A gente vai ter que ir lá Depois E assim O objetivo É dialogar Porque a gente fala Em inclusão Fala em acessibilidade Enquanto a gente Não falar em acessibilidade A gente não vai conseguir Inclusão E somos 23,9% Da população Estamos aí Precisando de espaços Precisando que seja Muito mais forte A educação A saúde A cultura É isso que eu ia te perguntar O Thelma Então quer dizer Que existe aqui Mato Grosso Sul 23% da população Ela tem alguma deficiência Ou só pessoas cegas Então É uma estimativa A nossa subsecretaria De políticas públicas Atende todas as pessoas Com deficiência Então assim Na estimativa Do censo Do IBGE Do censo 2010 O Brasil É de 23,9% Da população Sendo que Metade São mulheres E homens E Dividido assim A maioria Mulheres Então a gente vai Realizando esses recordes Certo Só que no censo No Brasil É 23,9% No Mato Grosso do Sul É 21 e pouco Por cento Da população São pessoas com deficiência O que são as pessoas Com deficiência Aquelas que tem uma dificuldade Permanente Ou tem uma limitação física Ou é diagnosticada Ou a pessoa idosa Com um tipo de deficiência Então todas as pessoas Estão nessa previsão Qual que é o maior tipo De deficiência Registrada no Brasil Aqui em Mato Grosso do Sul Você já tem esse levantamento? Então esse levantamento Nós vamos ter futuramente Nós temos Dentro da lei brasileira De inclusão Que prestem atenção Leiam a lei brasileira De inclusão É uma dica de leitura Que nós Damos aqui para vocês Porque dentro Da lei brasileira De inclusão A estimativa De trabalho Assim É grandiosa A garantia dos direitos Está aí A gente vai discutir hoje Mas assim Quando a gente fala Em quantas pessoas Onde estão Nós não temos ainda Nós temos O cadastro de inclusão Que é um programa Nacional Que está sendo construído Lá em Brasília E vai descer Para os estados Esse cadastro de inclusão Inicia os trabalhos Dentro do INSS Vai pegar toda a faixa etária Que está dentro do INSS E depois eles vão Cadastrando Porque eles têm que ter A avaliação biopsicossocial Então está sendo construído Esse cadastro de inclusão Que é um programa Nacional Que vem para os estados E para os municípios Futuramente A gente está dialogando Isso lá Com Brasília também Para a hora que tiver Disparado isso Mato Grosso do Sul Vai estar prontamente Também para isso Que a gente vem Dialogando Então nesse momento Que a gente vai saber Quantas pessoas são Onde estão Essas pessoas A gente só sabe Que as pessoas Estão nos municípios Muitas vezes Se isolada Dos atendimentos E nós precisamos Que a imprensa Divulgue Um pouco É um dos desafios Viu Ana e Antônio É um dos desafios Que a imprensa divulgue Porque nós temos Um centro de atendimento Aqui Entre as Lagoas Eu tenho um centro De referência Em reabilitação Que é mantido Pela PAI Procure esse centro Esse centro tem que trabalhar Esse centro tem que atender Toda a região Costa Leste Então eles precisam Então tem atendimento As pessoas que estão em casa Precisam aprender A conviver Com a deficiência Precisam aprender Eu sempre falo Tonhão Tem que aprender Nós precisamos viver a vida Nós não podemos viver a deficiência Então São algumas ações Daí a gente está Em uma série de desafios Sabe Para o município O vereador Tonhão A gente acompanha As sessões da Câmara A gente até havia Feito uma reportagem Falando sobre isso Algumas indicações Inclusive que o senhor apresentou Até por essa questão De acessibilidade Que a gente sabe Que houve avanço Mas ainda Requer muitas melhorias Para garantir A acessibilidade Para essas pessoas Perfeitamente O que acontece Desde o meu primeiro mandato Eu tenho uma luta Nessa causa Quando ainda não existia Uma lei federal Nós lutamos aqui Para que tivesse Acessibilidade Na área central Da cidade Tanto para os deficientes Visuais Como para os deficientes No tocante A locomoção Então isso daí Foi implantado Na nossa cidade Recentemente A central de interpretação De Libras Que foi um dos maiores avanços Mas o que a Thelma Está falando aqui É uma realidade Realmente que existe O que acontece A pessoa é deficiente Não sabe dos seus direitos Às vezes vive isolada E acaba vivendo A deficiência E não vive a vida Então assim Eu preciso também Fazer uma justiça aqui Agradecendo O prefeito Angelo Guerreiro Toda a equipe Da Secretaria de Assistência Social Porque eles tiveram A sensibilidade De implantar Esse projeto Da central de interpretação De Libras Que foi um dos maiores avanços Que nós tivemos Para a área de deficiência Nesses últimos 10 anos Aqui em Três Lagos Porque poucas cidades Têm esse recurso Que hoje nós temos Um espaço específico Para atender Toda essa comunidade E o que a Thelma Está falando Com relação aos deficientes É o que a gente encontra Aqui na comunidade surda Nós tínhamos aqui Um grande líder Que era o professor Doutor Adriano Gianotto Que você também Já entrevistou Ana E o que acontece A gente não sabe Exatamente quantas pessoas Que tem essa deficiência E eles não aparecem Então acabou criando Uma associação aqui E aí essa associação Foi fazendo A ponto desses últimos Dois anos Da implantação da CIO Aqui em Três Lagos A gente tem mais de mil Atendimentos As pessoas assim Alguns até serem curados Porque eles procuravam Um atendimento médico E aí como ninguém Tem essa facilidade Na interpretação Com o intérprete Isso foi possível E esse encontro Também que está acontecendo Aqui em Três Lagos Foi convidado Todas essas temáticas Todas essas pessoas Que têm esse tipo de deficiência Seja locomotora Surda Visual Como a Thelma Que mencionou E aí nós temos A questão da PAI Tem a questão do autista Nós temos vários segmentos Que englobam Dentro dessa deficiência Que a gente vai discutir ali Principalmente Priorizando O conhecimento Ou seja Quais os direitos Que a pessoa tem O que o poder público Pode agir Porque toda a Câmara Municipal Foi convidada As autoridades Dos outros dez municípios Que compõem A região Costa Leste Foi E isso daí também Só foi oportunizado E conquistado Aqui em Três Lagos Primeiro que eu tive A oportunidade De conversar com a Thelma A gente já tem Essa simpatia Desde o início O ano passado A gente teve Várias reuniões Esse projeto O programa MS Acessível Estava ainda sendo Uma sementinha plantada E aí foi Crescendo 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 Participamos do evento Lá em Campo Grande Então agradecer A presidência da Câmara A Câmara Municipal A Instituição Câmara Municipal Por ceder o espaço A equipe toda Da assistência social Ontem mesmo Lá na Câmara Fez uso da palavra A velha Helena Que é diretora Para falar Sobre esse evento Então A Lidiane também Que ajudou Que fez essas Tratativas com a Thelma Com a Laís Comigo Para que esse evento Realmente acontecesse Porque não é fácil Então não foi só a Thelma Não foi só o Tonhão São várias mãos Para tentar oportunizar Mais conhecimento E mais políticas públicas Então assim A gente vai continuar lutando Nós temos essa causa Realmente Que a gente briga Você mencionou Avanços Nós tivemos Ana Vários Só que nós precisamos Avançar mais Nós precisamos Ter mais políticas Ainda de inclusão Nós precisamos Facilitar a vida Dessas pessoas Que realmente precisam De um tratamento Diferenciado Para que eu gostei Dessa frase sua Para que não viva A deficiência Para que viva A vida E a gente tem Que oportunizar isso Exatamente Você sente que Essas pessoas Ainda os deficientes São excluídos Ainda da sociedade Thelma Então as pessoas Com deficiência São excluídas De uma maneira geral São excluídas Muitas vezes Por falta de acesso De acesso a informação De acesso a comunicação De falta de programas De serviços Nós temos uma rede Da sociedade civil Que atende Então precisamos procurar As pessoas precisam Desse esclarecimento Nós queremos agradecer Imensamente O nosso prefeito Nosso vereador Nosso prefeito Ângelo Guerreiro Nosso vereador Tonhão Porque E Luz a Lidiane A Lidiane A Vera A gente tem conversado Com ela Toda a nossa equipe Liderada ali Pela nossa querida Laís Esse diálogo É muito importante Por quê? Porque quando O poder público Assume A parte De executar Como o Três Lagoas Já assumiu E realizou Várias ações A sociedade Começa a assumir também E as pessoas Com deficiência Vão Se incluindo Na sociedade Se tem Acesso A informação As pessoas Vão buscar Então por isso É o projeto MS Acessível Primeiro momento Vamos dialogar Vamos construir Uma proposta Vamos alinhar Com os dirigentes Com os vereadores Que nós precisamos Dessa política De acessibilidade De garantia de direitos De programas e serviços E depois a gente vai Continuar esse MS Acessível Mostrando caminhos Nós não vamos chegar E falar Não As pessoas com deficiência Precisam de inclusão Não Antes da inclusão Tem uma grande caminhada Que não é simples Para um gestor Realizar Para um legislador Fazer acontecer Quem faz acontecer É a sociedade É a pessoa com deficiência Protagonizando esse momento Nós temos Eu vou citar Aqui Olha Ricardo Silvânia Que estão À frente Do Paradesporto Que reabilitaram Tem várias pessoas Que são referência Em pessoas com deficiência De todas as deficiências Que superam Os obstáculos Das calçadas Do dia a dia Do ir e vir Então muitas e muitas pessoas Podem também superar Então Que a pessoa com deficiência Faça a sua parte Protagonizar De buscar Que a família também É a comunidade É a sociedade E daí Quando tiver Tudo Buscando E acontecendo É o momento De naturalizar Essa inclusão Que a gente busca tanto Então o primeiro passo É a acessibilidade Antigamente a gente Vinha muito falar Da dificuldade De inserir Essas pessoas com deficiência No mercado de trabalho Hoje a gente vê Diariamente Aqui na casa Do trabalhador De Três Lagoas Vagas disponíveis Para os deficientes E muitas vezes Essas vagas Não são ocupadas Você acredita o porquê? Esse é um tema Muito polêmico Mas eu Tranquilamente Eu vou falar Por quê? Porque a pessoa Com deficiência Vou ser bem clara Quando a pessoa Com deficiência Busca um balcão De emprego De trabalho O profissional Tem que olhar Para a pessoa Com deficiência O que eu posso Oferecer Para essa pessoa Com deficiência Dentro do seu talento E o que acontece Ana e vereador Eles colocam Uma lista E a pessoa Com deficiência Tem que cumprir Aquela lista Então parece Que não quer Entregar Está lá a lista Para o meu desencargo De consciência De empresa Eu coloco a lista Não Uma pessoa Com deficiência Quando busca O mundo do trabalho Ela tem Que ser Acolhida Ela tem Que ser Encaminhada Ela tem Que ter Condições E isso As empresas Precisam Olhar Para as possibilidades Para o potencial Das pessoas Com deficiência Você olha Para mim E fala Não Até uma mulher Cega Mas e o meu Potencial Enquanto profissional Enquanto ser humano E principalmente Enquanto profissional Você imagina Que eu possa Trabalhar Num computador E digitar Muito bem O melhor que o Tonel Então assim Se você olha Você não olha Para olhar para o limite Você tem que olhar Para as possibilidades Então algumas Tem muitas possibilidades Outras tem Menos possibilidades Talento Então assim A maneira do mundo Do trabalho Tem que modificar Nós temos legislações Fantásticas Cota Tudo Mas nós não conseguimos Hoje tem o auxílio Inclusão Que pessoa com deficiência Pode entrar no mundo Do trabalho Até dois salários Se ela vai Governo federal Mais meio salário Então tem várias alternativas Para incentivar No mundo do trabalho Mas o olhar Quem tem que mudar São as empresas Os empresários A sociedade De olhar para o potencial Então vamos lá A casa do trabalhador De Três Lagoas De toda a costa leste De todo o Mato Grosso do Sul Quando chegar Uma pessoa com deficiência No seu espaço Vamos olhar para o potencial O que eu tenho De trabalho Para essa pessoa E o que eu vou Oferecer de condição lá Eu tenho uma experiência Que um jovem Com deficiência Arrumou um emprego Em um frigorífico Não vou falar o local Porque esse jovem Tinha deficiência física E tinha dificuldade De locomoção Ele tinha que andar Trezentos metros Em uma estrada Escurar cada Com pedras Ele não podia entrar Com o carro dele Lá dentro Para ir para o trabalho Ah, não pode Não pode ninguém Não pode você Não, ele é uma pessoa Com deficiência Ele tem dificuldade De locomoção Ele não conseguia Ele falou Não, eu vou nesse trabalho Eu vou me quebrar E vou machucar Vai ficar pior Então não tem incentivo Não tem apoio Então não basta É incluir Apoiar Só para falar Só para falar que cumpre É parte social Eu faço isso E não é A gente tem que Esse é um desafio Que a gente traz também Sabe O desafio Nós íamos Fazer o primeiro encontro Aqui Infelizmente não foi possível Por conta de agenda Mas a verdade O primeiro encontro Do programa É acessível Seria em 3 de agosto Que eu tinha até anunciado Naquela oportunidade Mas aí por conta de agenda Uma outra observação Telma Que eu gostaria de fazer aqui É que assim Um projeto que foi De minha autoria Que foi reformulado Recentemente agora Pelo Poder Executivo Com a minha anuência Evidentemente Até por ser líder do prefeito Foi o Conselho Municipal Das Pessoas com Deficiência Física A Ana cobre todas as sessões Lá na Câmara Municipal Ela participou desse momento Foi também uma grande conquista Porque atualizou o Conselho Modernizou o Conselho E isso também foi muito positivo Então nós temos também Um Conselho Municipal aqui Que junto com as pessoas Que estão ali envolvidas Vai ser bastante atuante Além da comunidade surda Além da PAE Além da Associação Todas as deficiências contemplam Exato Contempla tudo Mas eu falo que Além do Conselho Nós temos também Outras entidades e instituições Que estão junto nessa luta Que foram devidamente convidadas E quando ela fala Da questão da inclusão E aí da questão da garantia Nós temos aí Que ressaltar também Um poder importantíssimo Do Ministério Público Da Defensoria Pública E o Poder Judiciário Que também tem que cumprir Com o seu papel De realmente Aplicar a justiça Fazer acontecer Fazer acontecer Essa questão dos conselhos Olha Tem algumas questões Que a gente traz Em Três Lagoas Eu quero agradecer Mais uma vez O Prefeito Angelo Guerreiro Tonhão E toda a comunidade Que abraça a causa Mas tem alguns Algumas ações Que são necessárias Porque um conselho Ele vem fiscalizar Mas ele vem contribuir Ele vem colaborar Ele vem acompanhar Ele vem deliberar Então um conselho De garantia dos direitos Das pessoas com deficiência É muito importante Porque ele é composto De representantes do governo E representantes da sociedade Isso é fantástico Nós temos que Estamos reivindicando também A criação de um fundo Porque Um fundo de apoio A direitos das pessoas com deficiência Então é bastante importante isso Uma comissão parlamentar Esse é um desafio Que eu trago De Brasília Da nossa ensinadora Da Mares Que a gente apresentou O projeto Para ela Faltelmo Fantástico Que tem que fazer Dar certo em Mato Grosso do Sul Porque é um projeto Que devia estar dialogando Com os municípios Você está no caminho certo Mas assim Um dos caminhos É a questão de criação De uma comissão parlamentar E é uma luta De muitos anos isso Que as câmaras de vereadores Têm uma comissão parlamentar Que fala Não, o que está acontecendo Com a pessoa com deficiência Essa rua foi recapiada Mas não foi adequada Nas normas É algo importante É que assim Nós temos lá Uma comissão permanente De direitos humanos Que aí engloba Nós não temos uma específica Até fez esse pedido Para mim Eu fiz o levantamento Lá para trazer Mas realmente existe Essa comissão lá De direitos humanos Não uma comissão específica Como ela está solicitando Mas a gente também pode Lutar para que isso É o que pode acontecer Porque na verdade Assim Quando nós A sociedade A comunidade Acompanha as nossas Indicações Tudo E uma questão Viu Vereador Tenham Quando a gente O espaço é bom Para as pessoas com deficiência Excelente para os demais A acessibilidade não é difícil De fazer A acessibilidade Ela vem nos projetos E muitas vezes Não são executadas Isso eu até falei Isso eu até falei Com o nosso secretário De infraestrutura Não sei se eu posso Falar o nome dele Mas quando a gente Assumiu a nossa Passa no ano passado Encontrei com Com o secretário Rida Eu falei assim Olha Ela falou Mas não Temos essa acessibilidade Ele falou Não a partir de agora Então vamos pensar Em todas as obras Nos projetos E na prática Então é isso Que o gestor Precisa Pensar Ou está no projeto Escrito Tem que estar na prática Se é bom Para a pessoa Com deficiência Se é bom Para a pessoa Idosa É bom Para a pessoa Gestante Obesa É bom Para toda a comunidade Esse olhar Então o MS acessível O MS acessível Ele vem com essa proposta De tornar o MS acessível Maravilha Para todas as pessoas Bom Hoje por conta do nosso horário Gente Hoje então Vai acontecer Esse encontro Na Câmara de Vereadores A partir da uma hora Da tarde Vários assuntos Voltados para a questão Dos deficientes Para a deficiência Serão debatidos Políticas públicas É importante Você que possui Alguma deficiência Gente Seja qual for Participe E a sociedade De um modo geral Você que quer contribuir Para a melhoria Dessas pessoas Para uma sociedade melhor Para direitos iguais Para todos É uma grande oportunidade Para que as pessoas Possam participar Perfeitamente Mais uma vez Agradecer Que oportunidade Agradecer Esse espaço A tua audiência A audiência De todo o grupo Todos estão convidados Independente se a pessoa Tem deficiência Ou não Ou alguém da família Tenha Ou que a pessoa Se sensibilize Com essa causa Para ir lá Participar Somar E adquirir conhecimento Porque serão Três palestras Né Thelma Três palestras Três palestras Com pessoas extraordinárias Que vão estar falando Sobre essa temática E aí a gente vai poder Ter esse entrosamento Esse diálogo Para discutir E aprimorar As nossas políticas públicas Então hoje Reforçando A partir da uma hora da tarde Na Câmara Municipal Está aberto O convite Para toda a comunidade 3 de agosto Com a presença Da nossa subsecretária Que é a Thelma Nantes E mais a equipe toda Da assistência social E as outras instituições Envolvidas Tá certo Eu quero agradecer Ao vereador Tonhão A Thelma também Pela presença aqui Nos nossos estúdios E fica aí o convite Então hoje A partir das 13 horas da tarde Muito obrigada a vocês Muito obrigada 7h47 agora 7h47min Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor A compra Pra você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Empresário Empresário agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social para quem mais precisa Tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados Discutidos e aprovados Os parlamentares garantem apoio e recursos Para todos os municípios do Estado Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa O cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa E o Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 50 minutos 7h50 Agora em pouco nós conversamos com o vereador Tonhão E com a Thelma Nantes Que é da Secretaria Da Subsecretaria de Pessoas com Deficiência Aqui de Mato Grosso do Sul E a Vivian Tabone Ela diz o seguinte Olha, não pode só se olhar a acessibilidade Só nas novas calçadas das ruas recentes E sim uma lei que obrigue todo cidadão Facilitar o acesso Não só no centro Mas nos bairros antigos também Ela diz ainda Daqui não dá para um deficiente fazer uma caminhada Nem que seja em volta do seu próprio quarteirão É verdade, viu, Vivian Ainda precisa melhorar muito essa questão da acessibilidade A gente sabe que houve construção de rampas Hoje para as novas obras se exige, né Essa questão das rampas, de acessibilidade Mas falta muito A gente sabe o quanto o cadeirante O quanto o deficiente físico Ele sofre aqui em Três Lagoas E no Brasil de um modo geral, né Sete e cinquenta e um Olha, gente E falando ainda sobre a Câmara de Vereadores Além das outras comissões De educação, de saúde De habitação De infraestrutura Meio ambiente A partir de agora A Câmara de Vereadores de Três Lagoas Passa a contar Passa a ter A comissão permanente Para a defesa dos animais Após a décima primeira sessão ordinária Aconteceu a segunda sessão extraordinária De dois mil e vinte e dois Tendo como pauta específica A eleição da comissão permanente De defesa, bem-estar e direito dos animais Apenas uma chapa se inscreveu Para concorrer Sendo aprovada por unanimidade Após votação nominal É um trabalho que eu queria fazer Desde quando eu fui eleita aqui Então os animais eram tratados Como segundo plano Hoje eles serão tratados Como primeiro plano Nessa casa de leis Eu estou aqui pela causa animal E essas vitórias estão vindo Não tem como a gente se emocionar Essa comissão é muito importante Então tudo que vier de animais A gente vai poder investigar A gente vai poder fazer um projeto melhor Então como eu falei Eles serão a casa de leis hoje É a casa dos animais também É muito importante criar essa comissão E eu estar à frente disso Porque eu luto com unhas e dens Todos os dias E eu acho que graças a Deus Os colegas entenderam que essa luta é válida E todo mundo votou a favor A comissão de defesa, bem-estar e direito dos animais Será presidida pela vereadora Charlene Bortoleto Tendo como membros os vereadores Marcos Bazé e Sargento Rodrigues Os integrantes são pessoas que amam animais também Não poderia deixar de faltar O Marcos Bazé foi a pessoa que deu a ideia dessa comissão E o Sargento Rodrigues que sempre está me ajudando ali também É militar Então assim, os três O Marcos com o entendimento jurídico E o Sargento Rodrigues com o pessoal da polícia Unindo nós três ali E gostando dos animais A comissão ficou uma chapa bem interessante Porque nós vamos lutar E defender com unhas e dentes Os interesses dos animais O Centro de Controle de Zonose de Três Lagoas Não tem o controle dos animais de rua Segundo a vereadora Charlene O que precisa é combater o abandono dos animais É complicado isso Ter uma noção de quantos animais tem na rua Porque as pessoas precisam entender que é o seguinte Vamos supor que se pegar todos os animais Que tem nas ruas hoje Amanhã vai estar o mesmo número Porque o abandono é diariamente Esses animais que estão nas ruas Eles não estão lá Eles não conseguem sobreviver muito tempo Eles morrem atropelados De doença, de fome Eles são domesticados Então a vida deles nas ruas Eles não nascem nas ruas E ficam lá até a sua idade idosa e morrem Não existe isso, né? São animais que conseguem ficar ali Sobrevivendo um mês, dois meses, três meses Então essa quantidade que você vê de bicho na rua É porque diariamente são abandonados E muitos desses animais são aqueles que estão dando as voltinhas Então eu penso que o problema A gente tem que ir na raiz do problema É o abandono É colocar uma lei mais rígida Fiscalizar e colocar as pessoas na cadeia Porque abandono é crime Então essa é a raiz do problema A prefeitura pode fazer Suas políticas públicas Castração Pode fazer tudo isso aí Mas se a gente não conscientizar E multar as pessoas que estão fazendo o crime De abandonar todos os tantos dias Porque são caixas e caixas de filhotes Que são abandonados E muitos bichos que eles abrem o portão E simplesmente vão pra rua Então a gente precisa ver isso aí Que não adianta Abrigo ele só piora As pessoas não vão lá adotar um bicho que está no abrigo Porque eles querem filhotinho Mas e a castração e a vacinação Assim como a microchipasa Você fala de pegar os animais nas ruas E não jogar responsabilidade para as protetoras Sim, teria que ter uma equipe Nenhum lugar tem isso Mas a gente pode fazer isso aí Pegar uma equipe Para que a gente monitore É muito difícil pegar os animais Imagina você pegar um gato Que ele é arisco Então tem que ter armadilha Tem que ter pessoal treinado para fazer isso É muito difícil Mas precisa fazer isso aí Isso que eu falei para você O problema é conscientizar essas pessoas A não abandonar Se a gente conseguir fazer isso aí Não vai ver bicho na rua Em Santa Catarina Eu não vi um gato e um cachorro lá Eu achei que não tivesse bicho na cidade Mas estava tudo dentro de casa Porque lá tem lei E aqui, você pretende criar algum projeto Nesse sentido para punir quem abandona os animais? Com certeza Tem bastante projeto meu Que a gente está estudando Para poder vir para punir Porque eu tenho que colocar responsabilidade no tutor É isso que eu falo As pessoas que têm seus animais em casa Precisa ter responsabilidade Não é só pegar o bicho ali Daqui a algum tempo Abandonar E a gente vê o tanto de animais que tem nas ruas Então tem que colocar uma lei mais rígida sim E aí a gente vai ver Com políticas públicas Colocando punição E responsabilidade E conscientização A gente vai ver uma cidade com menos abandono Hoje não tem nenhuma lei Que pune quem abandona os animais? Tem, tem lei Mas o problema é Quem fiscaliza e quem denuncia O problema é Eu não consigo como protetora Saber Todo dia tem abandono Mas quem é que abandonou? Eles são ninjas A gente não consegue saber Quem abandonou os animais O problema é esse As pessoas precisam ter medo de denunciar É, tá aí então né gente Agora a Câmara de Vereadores de Três Lagoas Conta com a Comissão Permanente Em Defesa dos Animais Seria interessante também Que a Câmara criasse a Comissão Permanente Para os Deficientes Físicos Como até o Manante sugeriu 7h57 agora Falando aí na Câmara de Vereadores Gente, durante o mês de junho Quando é comemorado o aniversário de Três Lagoas A Câmara Municipal quer mostrar Que a cidade não é composta apenas aí de paisagens Mas das pessoas que habitam E integram com essas paisagens Vivendo aí em uma verdadeira relação de cidadania O Legislativo Municipal de Três Lagoas Lançou o projeto Nós Somos TL Com o objetivo de receber e publicar selfies Feitas pelos cidadãos Em seus locais preferidos da cidade O projeto foi idealizado Pela assessoria de comunicação da Câmara Como explica a analista de comunicação Do Legislativo Ana Maria Barbosa O projeto denominado Nós Somos Três Lagoas Ele tem o objetivo Durante as festividades de aniversário da cidade Trazer para as nossas redes sociais As pessoas Mostrar que a cidade não é só paisagem Que a cidade não é só prédio público Não é só rua A cidade também é as pessoas Então a gente quer fazer essa sinergia Entre o ambiente da cidade e as pessoas E com isso nós vamos receber fotos Selfies conjuntas ou individuais Dos nossos cidadãos E vamos publicar na nossa rede social E contar um pouquinho Por que as pessoas gostam daquele lugar Por que aquele lugar representa Ela se sente parte daquela paisagem Daquele local O objetivo é ressaltar O sentimento de pertencimento O sentimento de cidadania O sentimento de estar De gostar E de se sentir parte da cidade Neste mês de junho Quando o Três Lagoas Vai completar 107 anos De emancipação político-administrativa Os Três Lagoenses Ficam mais sentimental E é justamente Esse sentimento de amor Pela cidade Que a assessoria da Câmara Quer valorizar Neste mês de aniversário da cidade É, normalmente É como o próprio aniversário da gente A gente quer dar uma melhorada No visual A gente para para se repensar A gente para para pensar As nossas interações Os nossos relacionamentos E a cidade é a mesma coisa São 107 anos A Câmara também faz 107 anos Em agosto Que foi Iniciou os trabalhos No mesmo ano Que a cidade teve a emancipação E a gente Começando agora A fazer esse trabalho E justamente Ressaltar O orgulho De estar dentro desse local Pode ser um local simples Pode ser um local Mais simbólico da cidade Mas um local Que represente Eu estou aqui Eu sou daqui A gente está pedindo Para que não tenha cunho político Não tenha cunho comercial De propaganda Que não seja agressivo Para fazer justamente Uma comemoração E uma comemoração A gente Não é que a gente Não pense nos problemas Aqui é uma casa Onde a gente pensa Em todos os problemas Da cidade o tempo todo Tenta resolver Tenta discutir Tenta buscar soluções O tempo todo Mas é de Mostrar mesmo Esse orgulho De ser traslagoense De viver nesse local Eu até brinquei Falei que eu vou fazer Uma avenida Como assim avenida? Falei não É uma avenida que eu gosto Acho arborizada Acho gostosa Eu tenho boas lembranças Da minha infância Nessa avenida Então é um lugar Que para mim Representa meu estar Em Três Lagoas E é isso que a gente quer Que as pessoas Mostrem O que para elas Representa estar em Três Lagoas Nos enviem Através De mensagem No Instagram Ou no Facebook Da Câmara Conta essa historinha Pequenininha O nome Claro né E a gente vai publicar E a gente quer reunir Todo esse material Também depois Num vídeo Para as sessões Que forem ocorrer Durante as festividades De 107 anos Tá aí né Trabalho bacana Desenvolvido pela assessoria De comunicação Do Legislativo Nesse mês de junho Né gente Hoje 1º de junho Mês do aniversário De Três Lagoas A partir de agora Começa aí as festividades Então você pode participar Entrando em contato Com a assessoria Da Câmara Mandando a sua foto Seu nome completo No Instagram Da Câmara E também no Facebook Eu quero agradecer A audiência Do Ricardo Luiz Lá do bairro Quinta da Lagoa Ele diz Bom dia Cultura Bom dia Ana Parabéns pelo programa De hoje Ô Ricardo Obrigada viu Meu querido Pela audiência Quero mandar um abraço Também pro Paulo Ontem encontrei o Paulo Lá na Câmara Né Paulo O Paulo disse Que é um ouvinte Assido Aqui do RCN Notícias Acompanha todos os dias Meu querido Obrigada viu Pela sua audiência A todos vocês Que mandaram o recadinho A Luciana Do Paranapungá Falando sobre essa questão Das calçadas Da dificuldade Que é para as pessoas Andarem São muitos recadinhos Que a gente recebeu Hoje eu não consigo Ler todos os recadinhos Por conta do horário Mas amanhã A gente continua Interagindo Lendo esses comentários Tá bom gente Eu quero agradecer A tua audiência A tua participação Muito obrigada Pela companhia A gente volta amanhã A partir das 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo um ótimo Início de junho Para você Que esse seja Um mês maravilhoso De boas notícias Um mês abençoado E a gente tem um encontro A partir das 6h30 De amanhã Até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você ACITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios E a partir das 6h30 E a partir das 6h30